Falando em investimentos ainda, gente, olha só, a Petrobras, ela avalia a possibilidade de retomada da UFN3, a fábrica, ela pode se tornar uma das mais modernas, segundo o diretor da estatal. A Petrobras pretende terminar ainda neste mês estudo de viabilidade econômica para a retomada da unidade industrial de fertilizantes nitrogenados do Paraná, o que deverá marcar a reentrada da companhia no segmento, segundo informou o presidente da estatal, Jean-Paul Prats. Outra fábrica que chegou a ser colocada à venda, mas pode voltar ao plano de investimentos da Petrobras, é a unidade de fertilizantes nitrogenados da UFN3, em Três Lagoas. A Petrobras avalia, no momento, a possibilidade de retomar as obras da UFN3, paralisadas em dezembro de 2014, após a estatal romper o contrato com o consórcio UFN3. Segundo o diretor executivo de processos industriais e produtos da Petrobras, William França, a companhia está avaliando o cronograma e viabilidade econômica. O diretor destacou que a UFN3 está com 80% da execução física pronta. A fábrica, segundo o diretor, fica muito próxima ao gasoduto Brasil-Bolívia, o que seria importante para viabilizar a matéria-prima. Ele disse que é uma fábrica mais moderna, com um rendimento de produção de ureia muito maior do que das plantas atuais. Acredita-se muito no potencial da retomada da obra, disse o diretor da Petrobras. O executivo destacou que o investimento em fertilizantes ganhou importância estratégica para o Brasil e para a companhia, após uma crise de abastecimento gerada com a guerra na Ucrânia. Em 2017, a estatal colocou a UFN3 à venda e disse que não tinha mais o interesse em continuar no segmento de fertilizantes. Agora, na revisão do plano de investimentos, voltou a colocar produtos petroquímicos e fertilizantes como prioridade.